O Jerusalém, um sucesso enorme graças à história que vem lá desde os seus pais e você com sua família continua alimentando esta tradição em Pernambuco que é um sucesso não só no Brasil como também em todo o mundo como conversamos há poucos instantes com o deputado estadual Valdemar Borges. Bom dia. Bom dia, Bérez, bom dia a toda a rede de agréstia, de rádio. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês e dizer que é um prazer e uma honra e um momento de muita felicidade para todos nós que fazemos a Sociedade Teatral de Fazenda Nova poder proporcionar a Pernambuco, ao Brasil e ao mundo um evento desse tamanho envolvendo tanta gente e com a história de sucesso que tem a paixão de Cristo. Gerando muito emprego, conversava com vários funcionários aqui de Nova Jerusalém e ainda trazendo para o município de Bérez da Mata e Deus para o estado de Pernambuco num momento tão de crise. O que representa isso para você, gerar tanto emprego, tanta renda num momento de tanta dificuldade financeira? Isso representa o seu resultado de um trabalho que começou em 1951 com meus avós, a Paminona e a Sebastiana Mendonça e toda a família. Luiz Mendonça, meu tio, que era o diretor e o ator principal do espetáculo nas ruas. E depois a visão do visionário Príncipe Pacheco e o empenho dele com sua esposa, minha mãe, Diva Pacheco, esse casal que fez a diferença porque nada teria acontecido se aquele espetáculo tivesse parado na vila de Fazenda Nova e não tivesse vindo para dentro das muralhas. Então isso tudo é o resultado de muito suor, de muito trabalho, de muito sofrimento em determinados momentos, mas também de muita determinação e muito amor à arte, à cultura e a Pernambuco, fazendo a nova especialmente a obra de Amadeus. Em relação ao dia de hoje, Sexta-feira da Paixão, qual a sua expectativa para este dia de hoje? Amanhã se encerra esta temporada 2017. Expectativas vêm sendo superadas, vêm sendo alcançadas as metas, desde a sua abertura no último sábado, quando se teve aberto ao público, na Sexta-feira as inaugurações e o espetáculo apresentado, as autoridades, onde teve vários ministros, o governador, secretários de Estado, representantes, tanto da Câmara Federal como também da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco para os prefeitos da região. Nós estamos aqui hoje com expectativa muito positiva, Sexta-feira da Paixão é o dia mais simbólico, de toda a Semana Santa, onde todos os cristãos estão todos envolvidos nesse momento de reflexão, de muita... todo mundo procurando o caminho espiritual. E esse dia, especialmente a Sexta-feira da Paixão, ela tem essa simbologia muito marcante na vida de cada cristão. E estamos com expectativa muito positiva, porque o movimento aqui na Vila de Fazenda Nova Gaste está muito bom, pessoas de toda a região já estão vindo para cá. Amanhã, no último dia, temos também sinalizações que será um espetáculo com um público acima de 7 mil pessoas. Estamos aqui trabalhando, estamos acreditando numa temporada de sucesso, ela está um pouco acima da temporada 2016, no ano passado, o que para a gente já é um resultado muito positivo. Ok, Robson, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço, sucesso e parabéns por comandar este patrimônio hoje, não só de Pernambuco, mas do Brasil, e convidar os amigos que estão nos ouvindo em outras cidades, em outros estados. Que dá tempo? Que hora começa o espetáculo hoje? Às 16 horas, a gente abre todos os portões aqui para o público, e às 18 horas em ponto, começa o espetáculo. Então, aproveito a sua oportunidade aqui para convidar todo o pessoal daqui da região, todos os ouvintes do seu programa, para virem até Nova Iorzalém, conferir um dos espetáculos mais bonitos da história deste teatro, a Paixão Cinquantenária, que está trazendo várias novidades, várias cenas novas e grandes efeitos especiais. Inclusive com vários atores globais, como já é de praxe, e amanhã, inclusive, na Rede Globo, pela manhã tem uma matéria especial, aqui, inclusive, com a cantora gospel, Aline Barros, e também vários atores que não participaram em outros momentos e estão nessa temporada 2017. É, a Globo Nordeste é nossa parceira há 45 anos, e esse ano, especialmente, pelo Cinquantenário, a Globo preparou um especial da Paixão de Cristo, que já faz isso há 10 anos. Esse ano, especialmente, pelo seu Cinquantenário, teremos um programa melhor ainda, mais bonito, mais bem feito, mais cuidado, que estará indo ao ar para todo o Norte e Nordeste, e algumas cidades do Sudeste, a partir das 8 horas da manhã, na Rede Globo Nordeste. Ok, muito obrigado, avó, Pacheco. Tchau, tchau.